Bem-vindos a mais uma TV Axo, diretamente aqui do Rodrone Podcast, que fica aqui dentro do Centro Empresarial Bandeiras, mais um episódio também diretamente pelo nosso podcast, o acsocast.com.br também, aí por todas as redes de Spotify, Deezer, Anchor, todos os agregadores de podcast que você conhece. Hoje ao meu lado está aqui Márcio Rios de Lima, ele que é empresário e também diretor da Associação Comercial, nessa parceria aqui, Márcio, representando nossa diretoria executiva, porque hoje o assunto é totalmente voltado a uma coisa que você entende muito bem, além, claro, da sua área empresarial. Márcio aqui é atleta. A gente vai falar sobre a importância da atividade física para empreendedores, para pessoas comuns, para alienígenas, para quem quiser fazer e melhorar a sua vida, não é isso, Márcio? Exatamente. A gente vai bater um papo aqui, né? Nós temos o Luciano, nós temos o Amorim, também estão ligados ao esporte. Vai ser um bate-papo bem gostoso e a gente vai motivar bastante pessoas aí que estão sem fazer alguma atividade física. Isso mesmo. Então já vou apresentando os nossos convidados, mais do que importantes. Marcondes do Amorim. É uma lenda, né, Marcondes? Aqui em Sorocaba. É sim, todo mundo, quem não conhece a ASP aqui de Sorocaba, né, que faz corridas há muito tempo, trabalha com isso, né, muito forte aí, ajudando as pessoas e auxiliando, impulsionando as pessoas a começarem a fazer o exercício físico. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a eu, falando para eles não darem bom dia, dêem bom dia. Obrigada pela sua presença aqui. Na verdade, a gente que agradece a oportunidade de falar um pouco sobre esporte, junto aí do Márcio, que está correndo muito, mas nosso amigo aqui da Nova Iberia, a ASP tem um orgulho de estar aqui e poder auxiliar de alguma forma. Obrigada. E Luciano Monteiro dos Santos, ele que é proprietário da Move Better, assessoria esportiva, especialista aí, profissional da educação física, especialista, muito obrigada pela tua presença aqui também, para a gente falar desse assunto tão importante, Luciano. E eu que agradeço, agradeço a presença aí de todo mundo, né, porque acho que dividir essa mesa aqui com vocês, com a Morim, que tem uma história bem legal, incentivando as pessoas com um negócio, com um negócio que tem uma fundamentação muito boa, então isso é bem interessante. E o Márcio, conhecendo agora, sabe, eu já tinha visto o Márcio já algumas vezes, mas não sabia da história dele, então fico muito feliz em poder compartilhar com vocês. Agradeço mais uma vez o convite. Imaginei, nós que agradecemos. Bom, para iniciar esse bate-papo, eu queria que vocês trouxessem, né, os três aí são, vamos dizer assim, tem grande profundidade no assunto, né, da área do esporte, da área do exercício físico. E eu queria que vocês falassem, primeiramente, para quem tem aquela, vamos falar preguiça, mas não é preguiça, a gente sabe que às vezes é difícil mesmo, que o tempo é corrido, para começar, né, por onde que uma pessoa começa a fazer exercício físico. O Márcio aqui, que é empresário, que é empreendedor, é o tempo corrido, e a gente consegue, bateu até recorde aqui, conseguiu índice para maratonas internacionais. Então, acho que vocês têm toda a expertise para dizer aí como que a gente começa a fazer exercício físico, e claro, depois a gente vai falar dos benefícios e do que isso impacta na nossa vida, né? É, eu tenho um ponto de vista, né, que a gente brinca. A preguiça é excesso de energia. Então, quem está com muita preguiça, eu acho que está com acúmulo de energia, louco para soltar. E a atividade física, ela está muito relacionada ao desempenho do dia a dia do empresário, né? Você tem uma mente, um corpo sã, mente sã, né? Então, um anda com o outro. Dá para você tomar decisões, ter mais disposição do seu dia a dia, nas tomadas de decisões. É muito importante algum tipo de atividade física. Não importa se você vai correr, se você vai caminhar, andar de bicicleta. O importante é você tirar, né, dentro de um planejamento na sua vida, um período para você, né? Um momento que você possa ali sentir prazer. Então, atividade física, eu acho que, primeiro, a decisão é o que me dá prazer. Escolher uma atividade física que te dá prazer. E aí você encarar esse período seu, né, esse momento seu, como se fosse uma reunião. Marcar lá na sua agenda, olha, eu tenho sete horas da manhã, mas como se fosse um compromisso do seu dia. Então, é o que eu faço. Então, eu olho na minha agenda lá, sete horas da manhã é o horário que eu tenho pra ir na academia. Eu cumpro aquele horário. É uma reunião com você. É uma reunião, como se fosse uma reunião minha, né? E aí você vai aprendendo, né? Existem aí algumas técnicas na área do empreendedorismo que, se você fizer 21 dias repetidamente, se torna comum na sua vida, né? Se torna um hábito. Se torna um hábito. Eu acho bem interessante. E funciona bem. É isso mesmo, né, Marcos? Gente, o negócio é... Eu acho que é bem assim. Acho que a pessoa tem que... Acho que, Márcio, você pode até falar... Acho que passa por um processo de autoconhecimento. certo. Porque pra você tornar uma rotina um hábito, né? Algo que vai... A rotina, ela pode ser ruim, pode ser boa. Cair entre nós, né? Todo mundo tem uma rotina boa ou ruim. A gente fazer da nossa rotina melhor, né? Que vai trazer benefícios pra nossa saúde, pra nossa vida e até pra quem está perto da gente, né? Família, os amigos, né? O Márcio, com certeza, deve ter aí uma roda de amigos que praticam atividade física, principalmente a corrida. Deve ter aqueles que também não praticam, mas muito provavelmente as pessoas que praticam atividade física acabam ficando mais perto, perto daquelas pessoas que praticam atividade física também. A média das cinco pessoas que você convive, é isso? Aquela comunidade... A gente acaba criando uma comunidade, né? Entre amigos que fazem as mesmas coisas. Eu, por exemplo, os amigos que bebem, que fazem churrasco, não fazem parte do meu dia a dia, dos meus finais de semana, né? Eu tô mais envolvido com aqueles que praticam esporte. Então, tornar isso hábito, né, Márcio, uma rotina, fazer parte da nossa vida, é um processo que muitas vezes você vai ter que escolher alguma coisa. Não dá pra você conviver com tudo. Ah, não dá pra eu sair, pra balada, muitas vezes, porque eu tenho que treinar no dia seguinte pra fazer uma prova ou pra cuidar melhor da minha saúde. Então, você começa a equalizar melhor o que você vai fazer da sua vida. E não é ruim, é prazeroso. É prazeroso. No começo, talvez não. Por isso que muita gente começa, para, começa, para... Toda mudança, ela traz um desconforto, né? Traz um desconforto. E aí você tem que se forçar um pouco pra continuar aquilo. É, e talvez você vai passar por um momento na tua vida que você vai ter que priorizar o trabalho, que acho que o Márcio já passou por isso. Talvez hoje a empresa dele esteja mais equalizada, mais equilibrada, com as coisas andando direitinho. Aí faz com que o Márcio tenha a rotina dele mais redonda. Talvez você vai estar num momento como eu, por exemplo, que eu tô estruturando a minha empresa, e daí demanda muito da minha pessoa, muitas vezes, no operacional. E daí você fica com o tempo mais restrito. E talvez você não consiga estabelecer a sua rotina. Então, pra quem tá nesse momento, por exemplo, do empreendedorismo, né? Dos negócios, talvez você vai ter que fazer um esforço a mais pra você poder fazer atividade física do que o normal. O Márcio já está incorporado. O Márcio já tem a agenda dele bem estruturada, bem definida. Não abre mão dos treinos dele, por isso que ele tá conseguindo uns bons resultados. Talvez você não esteja correndo, como o Márcio, mas talvez você esteja cuidando somente da sua saúde. Você tem a sua rotina bem encaixada, seu ritual, acorda, vou fazer meu treino em jejum, volto, tomo meu café tranquilamente, depois vou trabalhar, entro às 8, sai às 17h30, pego meu filho na escola, vou pra casa, vou estudar, vou curtir minha família e pronto. Aí seria o ideal, eu gostaria de chegar assim, ainda não cheguei. Ainda não, mas eu tenho que me organizar pra que não só a minha vida profissional da empresa, mas a minha vida física de saúde também esteja equalizada, equilibrada. Senão não vai dar certo, senão vai virar uma sobrecarga, vai virar um peso muito grande. E o que a gente acaba vendo muito, né Márcio, e acredito que você tenha colegas que passaram por isso, ou até você já teve essa experiência, de gerar uma frustração. De você amarrar um determinado objetivo, ou uma estrutura, e não conseguiu por algum motivo. Eu gosto, eu já ouvi tanto. É, não tem. E a gente cria esses mecanismos de autossabotação. De você se autossabotar e você fala assim, não, mas tem que cumprir essa tarefa do trabalho, aí você deixa de lado, e depois se você parar pra pensar, você fala assim, não, eu poderia ter feito isso aqui, poderia ter esperado. Procrastinação. Procrastinação é normal. Faz parte, viu? Não se peque por isso, não fique se crucificando. O Marcones, inclusive, começou a fazer exercício, começou a buscar o atletismo lá na década de 80, justamente por um problema de saúde, né Marcones? É um problema pulmonar, né? Era recorrente às crises, né? E eu não sabia do que era, né? E eu me lembro que o médico de Sorocaba, ele me disse o seguinte, se você mudar pro sul de Minas, pras montanhas, você não vai precisar de medicamento. Ah, que delícia. Mas como eu estava em Sorocaba, e eu tinha que ficar por aqui, ele falou, então eu recomendo que você faça uma atividade física. Falei, poxa vida, bola eu só sei que é redonda. Não dá pra mim, nós não sei o nome. Gente, não se engana, não se entende, né? E eu me lembro que eu trabalhava já próximo do Parque das Águas, na Série do Brasil, a empresa que era na 15 de agosto, e eu morava no final da General Osório, ali na Avenida Brasil. E eu comecei e falei, vou fazer uma conta e eu vou descer a pé e volto a pé. Comecei a andar, andar pra ir pro trabalho, e entendendo que aquilo seria uma atividade física, e foi uma atividade física, né? Aí, gente, tá vendo? Começou assim, ó. E eu me lembro que eu vi lá na televisão uma tal de São Silvestre, eu já estava fazendo essa caminhada. Uma tal de São Silvestre. Eu ia de manhã, né? Eu saia, entrava às sete horas e saia às dezessete. Então, eu ia a pé e voltava. Fiz um cálculo de quando que eu precisava pra ir até lá e voltar, caminhando tranquilo, sem pressa, e eu me inscrevi na São Silvestre. E com o passar do tempo, os medicamentos que eu estava usando pro pulmão, eu já não precisava mais, né? Hoje, eu não utilizo medicamento nenhum, eu não consigo correr pro problema de coluna, né? Mas eu pedalo aí 20, 30 quilômetros, eu continuo com as caminhadas, mas foi uma situação que... me tirou de medicamento, que eram muitos medicamentos que eu tomava fortes, porque eu estava em crises violentas de pulmão complicado. Então, a atividade física me tirou de uma situação e sem gastar nada. O Almar se falou, você vai sair correr, é um par de tênis, é uma camiseta, um calção. Então, assim, eu melhorei minha saúde, deixei de gastar com medicamentos, só fazendo caminhadas. E aí, resolveu tomar isso como... Sim, aí, na frente, comecei a participar das provas na região. Eu nunca fui atleta, aqui tem professor e tem um atleta, eu fazia atividades pro problema de saúde, né? Eu cheguei a fazer maratona depois pra 3h20, mas era dali... A minha preocupação não era buscar resultado de melhorar tempo. Isso vem com a naturalidade, quem treina é assim. Mas era manter realmente a saúde, né? E aí eu falei, poxa vida, quando eu descobri as 5 inflamações na coluna, né? Com certeza eu teria dificuldade, e tenho dificuldade pra correr. Aí eu falei, mas se eu vou achar alguma forma pra ficar nessa atividade. E aí veio a loucura, a insanidade que eu falo, né? Que é organizar a corrida, né? 5 horas da manhã, 4 da manhã, é muita... É uma atividade complicada, porque exige demais, né? Sim. Hora dos bastidores, né? Bastidores, né? Morrer atrás da prefeitura, liberação com o uso, insegurança, né? Hidratação. Sim, aí vem a questão de você lidar com vidas que você não conhece. Que é o que mais nos preocupa, né? De lidar com pessoas que vêm pro seu evento, de uma certa forma, sobre nossa responsabilidade. E você tem que se organizar, ter equipe boa, achar forma, né? De como amenizar essas questões, né? Falei, mas eu pensei assim, eu não vou correr, mas eu acho que eu vou buscar continuar nessa atividade, né? A associação, a gente tá aí pra completar 24 anos, agora 30 de setembro. A gente faz, né? O que tá no nosso alcance, né? Corridas hoje dependem de muito investimento, né? Você fazer eventos bons, eventos de qualidade, você tem que trazer marcas que façam investimento. Mas o simples, a gente também consegue fazer algumas coisas simples com a nossa estrutura, porque foi um entendimento, não só o meu, quando a gente resolveu constituir a associação, lá em 30 de setembro de 1999, de buscar qualidade de vida pras pessoas, né? Há dificuldade pra manter uma associação que não é uma empresa que não tem receitas, né? Sim. A esposa cobra muito, né? Porque muitas vezes a associação é serviço pra casa, e aí eu consegui fazer uma mágica de trazê-la pra associação também, né? Aí amenizou um pouco. A gente tem um prazer de fazer bem feito, de buscar sempre melhorias, né? Ver que as pessoas usam essa atividade pra um recomeço de uma qualidade de vida, né? Como começar, que foi a sua pergunta. Por exemplo, Sorocaba hoje é muito simples, se a pessoa não tem intenção nenhuma e precisa de fazer uma atividade física, não precisa fazer mágica, procura uma assessoria esportiva, lá tem profissionais que vão orientar, sabe? Faz os testes, porque assim, as assessorias esportivas, o que a gente vê? Cada uma tem um norte, um modelo de trabalho, que é normal isso. Então, vá fazer aula em cada uma pra ver onde você se encaixa, não sai correndo sem conhecimento. Não façam isso mesmo, porque eu comecei e fiz errado, deu dono o joelho, tudo errado, tive que fazer. Aí tive que procurar realmente um profissional. Em Sorocaba, com os parques hoje, você não sabe correr na rua. Quem tem igual o Márcio, já tem conhecimento, ele sai correr, ele já sabe, ele tem uma noção pra onde ele vai e como ele vai fazer. Eu acredito que o Márcio não sai da casa dele, eu vou sair correr e a hora que der eu volto, não. Ele deve ter uma programação pra fazer isso. Se eu não tenho isso, procure uma assessoria esportiva. Mas, por exemplo, quem não tem nenhum conhecimento de causa, de nenhum, nunca fez nada na vida. O máximo que vai é do trabalho pra casa, casa pra trabalho, caminha ali no bairro, faz as atividades normais sem exercício. Dá pra começar, assim, fazer uma caminhada ou o melhor é procurar um médico, ver certinho como estão as condições. O Márcio também contou aqui pra gente que foi por conta da saúde que também começou na vida da corrida. Mas, acredito, ele tenha começado caminhando e aí foi evoluindo pra maratonas, né, Márcio? Não é do dia pra noite. Então, como que essa pessoa começa? O certo, o jeito certo de fazer. Lembrando que as pessoas colocam todas as desculpas possíveis para não começar. Então, vamos facilitar a vida delas aí. Não vamos pensar nessa situação, né, Márcio? De pensar no que você vai ter ali pra não começar. Mas eu acho que é interessante o Márcio compartilhar a história dele, porque ele é o corredor aqui, né? A gente tem as nossas histórias, mas eu acho que, assim, o corredor... Foi bem parecido com o do Marcondes, né, a questão. Eu também tive um problema de estresse, né? E aí o médico me aconselhou, olha, você vai praticar alguma atividade física. Você tinha quantos anos? Tinha 32 anos. Jovem? Jovem, né? E foi um susto, né? Voltando de São Paulo, eu tive uma descarga de adrenalina. Eu achei que fosse morrer, né? Porque a boca desceu, entortou, tive aquela sensação de que o coração ia explodir. E voltando, eu fui direto pro hospital, liguei pra minha esposa. Um burnout. Poucos anos, poucos anos de... Tinha dois anos de casado, e o médico virou pra mim assim, olha, vai procurar um cardiologista, mas o seu problema, ele falou bem assim, pipiripaque. Pipiripaque. Vugo, né? E assim, se você continuar nessa pegada, você vai ficar viúvo? Sua esposa é nova, ela vai ficar aí. Aquilo marcou, né? E eu fui, realmente, fui atrás de um cardiologista, e realmente, tava tudo bagunçado. Glicemia, alta, triglicérides. E a corrida, ela me ajudou a equilibrar. Hoje, eu tenho na família diabéticos, mas a minha é sempre controlada. Eu não preciso tomar remédio nenhum. E eu brinco, que o meu remédio, o meu tarjinha preta, é a corrida. Então, tem alguns que tomam o tarja preta pra dormir, outros é uma bebida pra relaxar, a minha é a corrida. E assim, no meu ponto de vista, caminhar faz bem. E eu acho que é um começo, mas a partir do momento que você evolui e procura, eu acredito que é aconselhado procurar um médico. Pra poder entender como é que você tá, qual a situação, pra não ter problema, né? E os especialistas da área esportiva pode falar um pouquinho mais. Veja um caso dele, é bem interessante, né? Ele teve uma situação de passar mal, literalmente, é um burnout, que é muito comum hoje em dia, entre todas as áreas, tá? Aqui não tem, pode ser até uma pessoa que faz faxina, uma pessoa operária de chão de fábrica, pode tranquilamente ter um burnout. Não é algo restrito a empresário, pessoa de negócio, não tem essa característica. É sobrecarga de atividade. De atividade. A mente cansada. A mente cansada, pode ser uma situação emocional juntando com o trabalho. Lógico, é mais característico, normalmente, pessoas que estão sobrecarregadas com o trabalho. E o Márcio tava apresentando um fator de risco, de estresse. Estresse é um fator de risco, assim como é com obesidade, assim como é com uma doença pulmonar, é um fator de risco, assim como é com triglicérides, glicemia, isso, todos esses, essas situações são fatores de risco. Se você tiver com a gordura abdominal aumentada, então a circunferência da barriga aumentada já é um fator de risco. Se você tiver, tiver um fator histórico familiar, é um fator de risco. Isso faz com que você precise, naturalmente, de uma avaliação médica pra você fazer algum esforço mais vigoroso. Então a corrida pode ser um esforço muito vigoroso pra quem tá com uma baixa capacidade física, que tem pouca tolerância ao esforço. Então cabe muito bem neste momento você fazer uma avaliação cardiológica, um teste ergométrico, um ecocardiograma, saber como que tá os níveis de triglicérides, colesterol, todos os exames clínicos. Vamos combinar que o ideal é fazer isso uma vez por ano, né? Pra ver como que você tá aí. Eu colocaria uma vez por ano. Se você tá bem ou não, independente de você começar a fazer uma atividade física, não é bom procurar um médico. Agora, se você quer começar não quer esperar, não pode esperar, porque muitas vezes o convênio vai demorar um pouquinho pra te atender, faça caminhadas. Vai na academia, faz um pouquinho de musculação. Mas evita o esforço prolongado e vigoroso enquanto você não tiver uma segurança. Você que tem fator de risco. Se eu não tenho fator de risco, eu tô mais tranquilo, mas não te isenta de fazer uma avaliação médica, gente, tá? Então... E, infelizmente, as pessoas... O gatilho pra iniciar uma atividade física, a maioria das vezes é o susto. É o susto. Quando você tem o susto, você tem que dar graças a Deus que você tomou o susto. Porque tem pessoas que... É uma chance a mais. É uma chance. Exatamente. E Sorocaba é uma cidade privilegiada, né? Nós temos aí muitas parques ao céu aberto, né? Essas academias ao céu aberto, pista de caminhada que você pode caminhar, correr. Então, nós temos o privilégio em Sorocaba de ter essa área, né? E a ciclovia, né? A ciclovia de Sorocaba, se não me engano, é a maior que a gente tem no país. É uma das maiores. Se você é só do país, eu acho que é também... É, então, é bem... E eu acho que, assim, o governo municipal também incentiva bastante que a gente se movimente, né? Então, até por essa estrutura que a gente tem hoje, então, não é desculpa ficar parado, tá? É, Sorocaba, você consegue de um ponto a outro, assim... Óbvio, tem umas ladeiras bem fortes aí, mas tem também pontos que você consegue ter mais estabilidade, consegue fazer uma coisa mais leve, né? Sem tanto esforço, assim. Até por uma questão de referência, é muito comum as pessoas que trabalham em escritório se movimentar muito pouco. É, tem pesquisas mostrando que se você se movimenta em torno de 3 a 5 km por dia, no seu dia a dia, você já tem uma saúde melhor. e hoje a gente tem as pessoas não chegando a 1 km de movimentação no dia. São aquelas pessoas que descem, saem da casa, pegam o elevador, entram no carro, chegam no escritório, praticamente não andam nada do carro até o escritório, porque ou pegam o elevador, já descem na porta do escritório, vai ali, trabalham, se movimentam muito pouco, entram no carro, chegam na casa, sentam no sofá, ponto. É muito interessante, a condição física, a sensação de bem-estar, a qualidade de vida, além da atividade física, está muito relacionada à alimentação. E você comentando isso, hoje a maioria das pessoas não tem tempo para se alimentar direito. Então é lanche, é muito produtos industrializados, comidas rápidas. Exatamente isso. Você estava falando do exercício da comida. Por exemplo, eu estou indo trabalhar, subir a escada, realmente vai fazer diferença? Faz diferença. Vai fazer diferença? Subo a escada. Faz diferença. Faz diferença. Se você está em um local, você trabalha... Se eu subir um pouquinho aqui não adianta nada. Onde a gente está aqui? A gente está em um local que as pessoas podem se movimentar tranquilamente. Por mais que elas trabalhem aqui em escritórios, elas conseguem... A gente fez até um treinão aqui envolvendo o centro empresarial que a gente deu uma volta. Eu contei aqui mais ou menos uns 500 metros a volta que a gente deu aqui dentro. Mais de 500? Na corrida de São João nós passamos, entramos na portaria, demos uma volta e saiu aqui. E dá 800 de alguma coisa, se eu não me engano. Mas é uma corrida que passou aqui dentro. Já passou aqui dentro. A de São João. Então se você estiver trabalhando aqui dentro do centro empresarial Bandeiras, se você, na hora do teu almoço, fizer duas voltas de 800 metros, você vai gastar mais ou menos uns 16, 17 minutos caminhando. Com segurança. Com segurança. É isso importante. Na hora do seu almoço. Com segurança. Você falou uma coisa bem importante. Tem muitas mulheres que assistem, né? E aí a mulher tem uma barreira gigantesca. Ah, dá um medinho, né, gente? O Março, não sei se o Março treina com assessoria, mas na assessoria a gente pode presenciar muito isso. As mulheres, elas ficam com receio de correr, principalmente em locais que não tem muita movimentação. Tem uma amiga minha que é corredora e fala que o sonho da vida era correr de noite sem preocupações. Nós temos alunas que já tiveram experiências ruins correndo na marginal porque em determinado ponto tinha um morador de rua que assediou verbalmente e já teve casos que teve até toque. Que infelizmente... Então, lógico, você vai se movimentar, você pode se movimentar. Você tem os parques com segurança, você tem a marginal, então procure sempre os horários mais movimentados que tem a luz do dia, evite se movimentar muito tarde da noite ou sozinha, esteja acompanhado e isso vai facilitar. Mas para a mulher, a mulher enfrenta uma barreira maior, a mulher fica preocupada com isso e de fato a gente tem que tomar esse cuidado porque acontece, infelizmente. Você falando de subir escada, né? Subir escada está muito ligado à perna, à musculatura. tem um especialista que é o Márcio Atala e ele fala que tem estudo que está muito ligado à perda de musculatura ligado à perda de condição mental. Então, se você perde a musculatura, com certeza vai afetar a sua sanidade mental. Os estudos, até fazendo um parênteses, Márcio, até fazendo um parênteses, os estudos de doenças neurológicas, eles estão intimamente... Eles colocam que a atividade física traz muito mais benefício do que os medicamentos que hoje tem para tratamento. Então, é muito melhor você tratar e prevenir com atividade física, com estímulo neuromuscular que a gente chama, porque qualquer movimento que você faz, se você tiver que levantar da sua cadeira, agora você vai fazer um estímulo neuromuscular que a gente chama. Porque houve uma intenção tua de se movimentar. Lá no cérebro tem um espaço que ele vai disparar em comando para que os teus músculos possam receber ali uma... Tem todo um mecanismo fisiológico, uma informação que vai fazer com que eles contraiam e você se movimente. Então, esses estímulos metódicos, durante o dia, estruturados, fazem com que você tenha uma saúde mental, uma saúde cerebral melhor e isso vai ajudar a prevenir as doenças como Alzheimer, doença de parque e tratar essas doenças. Fica a dica, gente. Então, a gente vai ver que os tiozinhos, tiazinhas que correm, eles são... O Márcio acho que deve ter contato com vários aí, porque o Márcio já... Eu conheço, gente, maravilhoso. Ele consegue... Ele é tão, assim, alongado que ele fica tirando... Ele tem 70 anos. Ele consegue pôr a mão na beira da piscina, assim, passar os pés, né? Eu não consigo nem alcançar o meu pé. E ele passa, então... E ele corre. Então, fisicamente são melhores, mentalmente são muito ativos, né? Eles, muitas vezes, conseguem produzir bastante ainda. Então, é só você conhecer alguém que corre, alguém que faz atividade física com mais de 70 anos que você vai ver a diferença. Você entra numa certa idade com qualidade. Sim. De vida. Você consegue se locomover. Vamos falar a idade de vocês aqui, vai. Você é mais novo. Não, eu tenho 46 anos. 46 anos. Marcos? 63. Ai, gente. Começa a andar, caminhar, vai. Vai que é 60. Com muita disposição. O Márcio, só o cabelo branco, né, Márcio? Mas a pele tá boa, não tá de 46, não, viu? O cabelo branco também começou com 23. Cabelo branco é bobagem. E a questão da alimentação também, que você falou que é difícil alimentar saudável, né? Eu vi um meme esses dias. A pessoa falou, não, todo mundo acha que é encosto, né? A pessoa não come uma fruta, não come legume, não come nada de bom. E aí tá cansada, tá? Não sei o que, acho que é encosto. Não, gente, vai se alimentar direito, vai fazer uma atividade física. Comer comida de verdade. Essa é a frase. Isso. E não é tão difícil assim. Não é. Porque, assim, por exemplo, você vai parar pro seu trabalho. Pô, pega uma fruta. Leva uma fruta, né? Aí, ah, posso comer lanche. Eu tava acompanhando o nutricionista, aí ele fala. O lanche, por exemplo, se você fizer com um pão bom, né? Com uma carne adequada, um franguinho, uma salada, ele é a mesma proporção de um prato de comida, só que numa coisa mais, vamos dizer, carregável, assim, que você consegue levar pra outros lugares. Então, você consegue fazer um lanche também mais saudável. É claro que aí é o tempo e a prioridade, gente. A prioridade é de escolher certo as coisas certas. E a alimentação de quem pratica atividade física fala o regime. O regime não é restrição de alimento. É comer, comer bastante, porque dependendo da intensidade, você tem que se alimentar, ter uma quantidade maior. Mas é comer. É a salada, é o arroz, é o feijão, né? É deixar de comer os industrializados. Isso que é importante. Comer comida saudável. Os institutos de pesquisa brasileiros, eles trazem sempre alguns dados importantes pra gente. Hoje, os empresários que estão investindo no ramo da saúde, eles vão ter muito sucesso no futuro. Porque hoje a gente tem mais de 60% da população brasileira acima do peso. Necessitando de cuidados de saúde. Urgente. Urgente. Não é algo do tipo assim, ah, dá pra deixar depois. É, eles estão... É o ritmo da vida, né? É, a gente tá vendo muitos negócios de saúde aumentando. Principalmente por conta dessa passagem de pandemia. Então, mais de 60% da população brasileira acima do peso. E nós temos aí mais de 25% obesos. Obesidade 1, 2 ou 3. Então, isso é muito sério. Porque lá na frente isso vai impactar. Atividade física é ótimo, gente. É maravilhoso. Depois que você encaixou ali a rotina como o Márcio trouxe, mas eu diria que mais importante do que atividade física é a nutrição, é a alimentação. Se você puder associar as duas, é perfeito. Que acredito que é onde o Márcio chegou hoje. Puxar peso, por exemplo, sem comer o alimento certo. Você não vai ter força pra poder puxar o peso. Você não vai ter. Mas se você pode encaixar os dois, alimentação boa, de qualidade, mesmo que seja até um pouco mais em excesso, mas de qualidade, o problema é que as pessoas se alimentam em excesso com uma baixa qualidade, né? Elas apenas têm um valor energético grande, mas não têm um valor nutricional grande. Então, isso é ruim pra saúde de forma geral. Trazendo isso pro lado do empresário, né? A qualidade de vida, ela ainda vai dar disposição, melhor forma de enxergar as coisas. E até me preparei um pouquinho pra vir, né? Fui pesquisar sobre alguns empresários, né? Como o Mark Zuckerberg, que ele tem feito bastante corrida, né? E eles falam que a atividade física oxigenamente clareia, dá mais visão, né? Fora a qualidade de vida saudável, né? Pra participar de novas funções dentro da empresa. Novos negócios. Inovar. Inovar. E vejo, como a gente tá falando não só pras pessoas, mas principalmente para os empresários, o empresário, ele é um grande influenciador. Então, o Márcio pode influenciar os funcionários dele. O Márcio pode influenciar os associados, né? Já que é diretor. O Amorim, com certeza, influenciou muita gente nesse período que você tá atuando com corridas. E as pessoas, muitas vezes, elas participam de uma corrida, provavelmente a Amorim deve ter casos assim, no susto. Ah, um amigo convidou, eu fui, gostei. De certa forma, a ASP influenciou essa pessoa. Porque se não existisse a ASP, se não existisse a corrida, provavelmente essa pessoa não estaria hoje, talvez, praticando uma corrida de rua, fazendo maratonas. Então, eu lembro muito bem quando eu fiz a primeira corrida da ASP, que foi saindo da Usina Cultural. É tudo em Marangoni ali, né? A Usina Cultural. Eu acho que foi uma corrida que tinha a camiseta preta, que era... Manchester Paulista. Manchester Paulista. E naquela corrida, eu incentivei a minha namorada, na época, e hoje esposa, a fazer a sua primeira prova. Foram seis quilômetros. Ia até a rotatória ali da ponte Pinheiros e voltava. Então, através da ASP... Paulo, se você não tem vontade, tem um amigo que tem, ele leva você. E é extremamente comum, né? Eu tive a oportunidade também de participar de uma organização no ano passado e é extremamente comum as pessoas trazerem outras pessoas na sua primeira experiência. Muitas vezes, não correm absolutamente nada. Ah, não, meu amigo me chamou e eu estou inscrito. Mas eu não sei correr. Não, vai caminhar. Não tem problema. Pode caminhar. Não precisa ficar correndo o tempo todo. Fala. É motivador, né? Sim. Clima, né? Aquelas pessoas, se vê que todas as pessoas que estão ali numa corrida são pessoas saudáveis. Sim. Não tem doença. Então, uma pessoa motiva a outra. E tem vários casos que eu conheço que a pessoa vai nessas corridas, é fumante e com o tempo larga de fumar. Sim. Porque não consegue a corrida, a atividade física, a vida saudável. Um caminho com maus hábitos. Não tem jeito. Não, não está comendo. Não orna, gente. Não, não orna. Não orna de jeito nenhum. Quantos benefícios a atividade física traz, né? Sim. Então, indiretamente, você classifica as amizades, né? Então, você acaba partindo, como você falou, para o lado das pessoas que têm o mesmo pensamento, a mesma visão. Que vão ter o mesmo assunto, né? O mesmo assunto, né? Se agrupam. Se agrupam. Você deixa de praticar algumas atividades como o tabagismo. você vai se preocupar em procurar um médico para ver como é que está a sua situação. De repente, aí, você percebe, descobre que tem alguma coisa e aí tem tempo para poder tratar, corrigir, né? Então, é... Na verdade, você passa a ter um... a mudar o seu nível de consciência, né? Não sei se vocês já viram, mas tem os níveis de consciência. Você só vai começar a ter consciência de certas coisas quando você se depara com aquilo. que é o caso, por exemplo, do Márcio, muitas vezes, passar mal lá com 32 anos. Ele nunca tinha parado para pensar, não teve aquele nível de consciência do que estava acontecendo com a saúde dele. Quando ele passou mal, parou na frente do médico, o médico pegou e colocou ele no lugar, literalmente, né, Márcio? Deu uma consciência do que estava acontecendo com ele. Ele falou, opa, se eu não mudar... Mas se você não tomar esse nível de consciência, você não muda. Não consegue. Você não muda. Infelizmente, as pessoas começam a praticar atividade com susto. E aí, sempre tem a procrastinação. E até difícil falar, né, Márcio? Procrastinação porque não é uma palavra boa, viu? É fácil de fazer, mas é difícil de falar. É, mas é incrível. Assim, a gente trabalha lá. Hoje, a MUV tem cerca de 370 clientes. Isso, Márcio, que você falou de procrastinar, de auto-sabotagem, que eu tinha falado aqui, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Não se sinta culpado se você procrastina. A gente faz isso o tempo todo. O que vai depender, assim, eu diria que qual a intensidade que você faz? Pra mais ou pra menos? Eu tento fazer sempre pra menos. Porque senão... A vida vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve, né? Então, a pessoa que depois está dominando, ela procrastina menos. Aí, muitas vezes, pode ser que o Márcio procrastine. Pô, tá chovendo. Tá um tempo ruim, mas eu tinha que treinar agora. Fazer o exercício físico te ajuda a liberar a endorfina e te ajuda a não procrastinar as outras coisas. Sim, e você saber que vai vir uma recompensa física depois, né? Porque senão, você não... Pô, por que eu vou me esforçar se eu não vou ter recompensa? A Morim, também, eu queria que você falasse esses incentivos de corrida, como você falou da ASP. No ano passado, teve no CEMEC, né? A ASP fez a caminhada da mulher. No modelo, né? Isso. Então, é interessante também, por exemplo, as pessoas procurarem, né? Além da assessoria, também atividades, assim, em grupo, que facilitam e te auxiliam. Igual eu falei, se você não gosta, tem um amigo que gosta e te leva, né? Pra caminhada. Eu queria que você falasse um pouquinho da caminhada. Exatamente, do ano passado, né? Isso, isso. Eu participei da caminhada, a gente teve um prazer ter lá e fazer, ajudar um pouco. Nós estávamos no dia seguinte, seria a nossa meia-maratona de Sorocaba, então, a gente estava com a cabeça a mil, porque é assim mesmo, mas a gente foi lá e fez, saindo ali da sessão comercial, né? Fui até lá na Hétora do Marangoni, que terminou lá, né? Isso. Fazenda Cultural. E, assim, foi uma atividade muito tranquila e fácil pra fazer, né? Precisa se repetir um pouco mais, onde a gente se preocupou ali, no grupo realmente, pra ir junto e chegar junto. Eu acho que esse tipo de atividade precisa acontecer um pouco mais, mas que não é normal, não é comum, não é questão de ser normal, não é comum, vamos fazer uma caminhada, né? Não é, não pode ver que não existe quase. Você pode procurar um calendário que você não vê caminhada, você vê corrida, onde lá existe uma caminhada ou atividades menores. Mas foi interessante aquela ação, acho que precisa mais empresas, mais instituições buscarem fazer essa atividade, que é onde ali não está a adrenalina da competição. Está de ir em grupos, vai conversando. Só para praticar. Só para praticar. Então, eu acho que precisa ter mais essa condição de apresentar mais para a população isso, mesmo que seja nos parques. Eu lembro que lá a gente conseguiu fazer nas ruas, né? O departamento de trânsito deu uma boa assessoria, a gente conseguiu fazer as vias e chegar lá na usina cultural, mas precisa de mais atividades assim. Acho que, tendo mais, é que a gente vai poder falar, aqui você não veio para competir, né? Aqui hoje você veio para conversar com o seu amigo, veio para fazer uma caminhada, ter um posto de água. Eles tomaram um sol. Então, essas atividades precisam se repetir. O Amorim, até porque a gente tem hoje no Brasil, a gente estava comentando aqui, acho que cerca de 5% da população brasileira praticando regularmente atividade física em academia, clubes. Se a gente parar para pensar, tem muita gente para fazer caminhada. Tem muita gente. Corredor é assim, gente. É pouquinho corredor. Dentro desses 5%, tem menos ainda. Se a gente colocar hoje no Brasil, acho que eu já vi um número de talvez 6 milhões, mas talvez seja um número bruto. Talvez isso, se a gente, eles somam a quantidade de pessoas que participaram de provas. Então, muitas vezes, a pessoa participou de mais de uma prova, então ela está contando esses 6 milhões. Talvez seja muito menos do que 6 milhões de corredores no Brasil. E para começar com a caminhada, eu concordo plenamente. Deveria haver uma recorrência maior, porque só com estímulo que a gente muda as coisas. Se esporadicamente você faz uma caminhada, você não vai mudar seus hábitos, então você precisa ter recorrência. E a caminhada cá entre nós é um esforço mais tranquilo de forma geral. E se você analisar as corridas de rua no passado, a gente chamava de canelas finas, porque só tinha mesmo, era só competição. Só os corredores. Só competição, só tinha uma prova. Era 5, era 10, era só uma corrida. E agora com esse novo modelo Buscando Qualidade de Vida, você tem provas aí que você coloca 4, 5 modalidades na mesma prova. Por exemplo, a gente tem a maratona de 27 de agosto, que lá tem 42 solo, correndo, tem 23, tem 10, tem 5 e tem mais 42 de bike. Você vê as provas de São Paulo, do Rio, você tem sempre as provas menores. Para quê? Se eu não consigo fazer uma prova de 15 quilômetros, mas lá vai ter uma de 5, alguma outra coisa. Então, a grande questão para o organizador, falar como organizador, é fazer com que o cliente que vá se inscrever, que ele saiba que ele não tem condições físicas naquele momento de fazer a prova maior, para que ele se inscreva na menor, para que ele não gere um problema durante a prova. E para que ele se motive também a melhorar, vamos dizer assim. Por exemplo, pega uma prova de 42 quilômetros, o cara vai se inscrever lá. ele vai ter um problema e não vai correr mais. Então, ele precisa, é aí que a importância das assessorias. Sorocaba está muito na frente pela quantidade de assessoria, pela qualidade das assessorias. Se a pessoa iniciar por essas assessorias, com certeza o professor vai indicá-lo à distância que ele consegue fazer com qualidade, com segurança. Então, assim, é sempre importante. Sorocaba está muito na frente em relação por causa dos parques, das assessorias, mas para nós, organizador, há uma preocupação enorme. Aí nós colocamos as pegadinhas nas corridas. Talvez, o pessoal que corre, o Márcio passa tão rápido que ele nem verifica que são a quantidade de postos de água para que esse cidadão que ele não corra, o Márcio não toma, mas o cara que está lá atrás, ele vai tomar essa água. Se ele tomar essa água, ele para de correr. Se ele para de correr, ele não me gera problema lá na frente. Então, assim, mas é sempre importante, assim, busca conhecimento, busca assessoria, não é caro, você está investindo na sua vida, está investindo em qualidade. Investimento. Investimento muito bom, sabe? E hoje, Sorocaba tem assessoria todos os dias, de segunda a domingo. Você vai aqui na Dom Aguirre, domingo de manhã, aquilo lá sem corrida, é uma corrida que está acontecendo ali. Você verifica que é uma corrida, um monte de assessoria para lá e para cá, então, sempre tem um grupo de braços aberto para receber. É isso mesmo. E aí, o Luciano que falou da questão dos 5%, então, se você está aí, fala, eu não faço nada, sou preguiçoso, 5% faz, você não está tão fora da curva, mas você pode entrar no 5%. É que, infelizmente, é a minoria, e a gente tem uma tendência a querer fazer aquilo que a maioria faz. Então, se a gente parava a pensar, 95% está sentado no sofá. Porque tem gente que fica com aquela frustração, que quer fazer, mas por algum motivo que só ele sabe, ele não consegue simplesmente começar, porque é da natureza das pessoas ficar mais no conforto mesmo, ficar ali, ficar ali no sofá. Natureza contemporânea, vamos colocar assim, porque antigamente os meus pais, meus avós, provavelmente de vocês também, se movimentavam muito mais, então, com o tempo, a modernidade. Ninguém ficava parado, e os trabalhos eram mais braçais, mais manuais, demandavam mais essa questão do esforço físico mesmo, hoje os trabalhos estão menos. toma consciência de que você precisa se movimentar mais de forma espontânea, porque o dia a dia, infelizmente, ele é mais sedentário. que o estilo de vida é nosso também. Isso, exatamente. que é necessário nas grandes cidades, por exemplo, eu mesmo tive uma condição de escolher, hoje eu moro no sítio, eu não moro mais em Alucaba, a gente alugou a nossa casa aqui, alugamos uma dentro do sítio, não é nossa, é alugada, eu moro a quase 30 quilômetros daqui, chega na minha casa, não tem televisão, não tenho nada contra, a pessoa fala, cadê o seu livro? Não tem, lá às 19 horas a gente está indo dormir, 19 horas. Não consigo. 19 horas a gente está indo dormir, foi uma opção de escolha que a gente fez, porque a cidade é realmente muito corrida, o que sobra para quem está por aqui? Fazer uma atividade, não é só correr, tem correr, tem pedalar, tem skate, tem um monte de atividade, tem basquete, temos que avançar, sair desse 5%, tem quadra de areia, jogar beat tênis agora, futebol. que é importante fazer, se você pensar bem, aqui de Sorocaba, Salto de Pirapora, existe uma ciclovia, por que eu vou pedalar no meio da via? Não tenho, tem uma ciclovia que dá quanto, acho uns 30 quilômetros, não sei quanto dá. E não tem tanta subida ali, parece que é um pouco mais de plano. Não tem, não tem, buscar uma opção de fazer alguma atividade, começou, não vai parar mais. não importa o que vai fazer, mas o que te dá prazer. Então, primeira coisa, é procurar o que te dá prazer pra começar. Depois, você vai, normalmente, quem começa a correr, depois vai querer o triatlo, que já é natação, que já é pedalar, é correr. Então, sempre tem um começo. Então, dá o pontapé inicial, que só tem a ganhar. Vai dançar, vai fazer quase que. o meu sogro tem 96 anos. Ele mora sozinho, lógico, tem uma filha que mora do lado, ele tem 96 anos. E eu falo assim, pro senhor Ferreira, que ele vai estar andando todo com dificuldade. Se coloca alguma coisa pra cantar, pra tocar, ele já começa a dançar. Ele é um pé de valsa, 96 anos. Ou seja, aquilo que ele gosta, ele faz. É, exatamente. Dança sempre foi assim, ele dança muito. Ah, é tão bom a gente fazer o que a gente gosta. É bastante tempo. Falando no que a gente gosta, eu quero que o Márcio fale um pouco. A gente está caminhando para o fim da entrevista, tá, gente? Mas eu quero que você fale um pouco, Márcio, nesse final de semana. Está fresquinho. O Márcio foi para uma maratona importante de 42 quilômetros. Ele fez uma hora e 14. A gente não conseguiu fazer. Não, 13 e 14. Não, 13 e 14. Opa! 13 e 14. Não, mas eu falo que quando eu comecei a correr foram 4 quilômetros em 40 minutos. Ótimo. Quero que você traga isso, conseguiu algumzinho, índices para outras maratonas no exterior? Fala um pouquinho disso. Foi uma experiência bem interessante. Nós fomos uma equipe de 60 pessoas para o Chile esse final de semana. Então, além da atividade física, você se socializa com pessoas ali com o mesmo pensamento, com pessoas saudáveis. Muito interessante. E foi uma prova bem gostosa porque a gente foi preparado. mas a gente fala, puxa, fui preparado até que ponto? Chega uma hora que dói. Dói para qualquer um. Mesmo depois que eu vi a última maratona de Boston, que o Kipchoge saiu do ônibus com a perna dura, falei, não, viu? É tranquilo. Então, está... Se ele pode, eu posso. Se ele pode, eu posso. Está tudo bem aqui. Estava um clima bem seco lá em Santiago. Razoavelmente quente. A gente esperava que, pelo período do ano, estaria mais fresco. Mas conseguimos, todo mundo da equipe, que foram 27 pessoas que fizeram a maratona, todos chegaram, cada um dentro do seu tempo, do seu limite, mas todos cruzaram a linha de chegada. Isso foi bem gratificante, né? Todo mundo ali, desde o que chegou primeiro até o último, esperando ali na torcida, comemorando, né? Lembrando que foram 42... 42 quilômetros, gente. Não, mas o pior não são os 42 quilômetros. São 195 metros. E nós. Porque é 42, 195 metros. São 42, 195 metros. Tem uns 200 a mais. 42 mil metros. Meu Deus do céu. E existem as majors, né? Que são cinco... Seis, né? Seis principais provas no mundo. E pra você poder entrar de forma normal, é por índice. E dentro da minha categoria da idade, eu consegui índice pra Boston e pra Chicago. Vamos ver se... Chicago você vai esse ano? Não, é ano que vem. Ano que vem, só. É pro ano que vem. Esse ano já encerrou. Já encerrou. Já encerrou. Então, quando você faz, aí que você participa de maratona, você vira atleta, aí você consegue passear ainda. Que delícia. Exatamente. A ideia é. Fazer uma viagem, uma corrida turística. Parabéns, parabéns, gente. Obrigado. Eu não sei se todo mundo entende, né? Mas pesquisem um pouco como é difícil. Tentem correr, assim, da sua casa até a esquina. Assim, um minuto direto pra vocês entenderem como é difícil. As pessoas vão perceber que é difícil. É muito difícil. Mas para pra pensar, tem muita gente que faz. Então, se tem muita gente que faz, você também tem condições de fazer. É difícil, eu digo assim, porque é um índice importante, né? Então, claro, começar, gente, é complicado. Você acha que você vai morrer, que vai ter um negócio, vai faltar o ar, mas continua que você não consegue. Vai, vai cansar a musculatura, vai doer a panturrilha, vai faltar o fôlego. Vai queimar um pouquinho. Vai sentir uma batedeira no coração. É normal. É normal. Segue o barco. É normal. É normal, mas depois não quer ficar mais sem, né? Não fica. Mas com o tempo vai melhorando. Pode ter certeza que o Márcio já não tem esses sintomas mais. Ele não perde o fôlego fácil, não cansa a musculatura fácil. E aí, pra você fazer as suas atividades no dia a dia, você vai percebendo que você também não fica tão cansado, né? Pra fazer seu trabalho, gente. Fazer coisas simples. Você vai conseguindo a mesma coisa que você evolui ali na caminhada, na corrida, né? Que é ficar menos ofegante e tal. Você também, no seu dia a dia, pra correr atrás dos seus filhos, pra brincar, pra fazer coisas básicas. Você tem mais disposição, né? E a atividade física tem a questão da depressão, do estresse, das doenças cardíacas. Então, a atividade física é muito importante. É vida. É vida. Literalmente. Meninos, eu vou encerrar por aqui o nosso bate-papo. Infelizmente, que a gente já passou o tempo que tá estourado, daqui a pouco eu vou cortar meu pescoço. Eu quero muito mesmo agradecer esse bate-papo, vocês trazerem informações assim, tão necessárias da vida de vocês, exemplos práticos e dinâmicos de como vocês começaram, que não é tão complicado assim você começar uma atividade física. Obviamente, que tudo que você faz na sua vida, você tem que ter um plano, um planejamento, tem que ter persistência, não dá pra desistir assim na primeira dificuldade. É isso. Pode começar com você, mais. Por favor. Eu quero agradecer e incentivar novamente todos os empresários à prática de qualquer esporte. Nem foi realmente a caminhada, a dança, porque só tem a ganhar, só tem benefícios pra sua saúde, pra quem tá ao seu redor. Então, a primeira coisa, faça alguma coisa pra você. Porque se você não gostar primeiro de você, ninguém vai gostar, ninguém vai fazer nada pra você. Então, faça por você. Pense em você, na sua família, nos seus colaboradores, que só tem a ganhar. Eu vou continuar a fala do Márcio, é o seguinte, se você que é empresário, empreendedor, pessoa de negócio, incorpore a atividade física como um valor da sua empresa. Eu acho que a gente coloca lá respeito, ética, um monte de valores na empresa, a gente tem que colocar a atividade física como um valor importante pra que as pessoas também, elas possam entender que o empresário, ele cuida desse ecossistema todo e um valor forte que a saúde, que a atividade física tem que fazer parte de todas as empresas. Agradecer nessa oportunidade de poder participar desse quarto papo importante, dizer que sim, busque qualidade de vida, busque dentro da sua empresa, dentro do seu lar, no seu dia a dia, transmita essa satisfação de fazer uma atividade que ela não traga, pra que não traga lesões ou dores, procure um profissional que possa te ajudar e não deixe de praticar com consciência. É isso. Arranja uma brechinha na agenda, marca lá, como o Márcio falou, marca lá, tal dia, reunião comigo mesmo e bora começar a fazer alguma coisa. Exato. Antes de encerrar, gente, alguns recadinhos aqui. Lembrando, a Associação Comercial tem o Café da Manhã de Negócios, também tem os encontros do CEMEC, pra você poder fazer esse network. Inclusive, o CEMEC também tá fazendo algumas semanas de atividade física pras empreendedoras participantes, já que o assunto é esse, é importante e legal. Vai pesquisar lá no site, tem as informações lá de quando é, como participar. Também vai ter Boteco, um happy hour aí também pra encontro e troca aí de cartões, networking. E já começou também a campanha de prêmios da Associação Comercial, já estão montando os kits e entregando pros seus associados, então, mais informações, só ligar lá na associação, entrar no site e busca aqui, você vai ter o seu kit lá e, claro, quem comprar na sua loja, você também pode ganhar muitos prêmios. Gente, fico por aqui, mais um episódio, hoje falando sobre saúde, sobre a importância do exercício físico, não importa a sua rotina, e o grau que você tem aí de afazeres, arranje um tempinho pra você, porque você é o que faz todo o resto, se você não estiver bem, nada vai sair bem, então, cuida de você que é o mais importante. Axocast.com.br, podcast, você ouve quando você quiser, também nos agregadores e, claro, diretamente aqui na TV Axo, até o próximo episódio. Tchau, tchau. 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 Tchau.